Olá, vocacionado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor para trabalhar dentro do reino. No vídeo de hoje eu quero tratar um assunto um pouco controverso. O crente pode dar ordens a anjos, você já deve ter ouvido, pastores, pregadores, nomes aí. Senhor, eu quero um anjo na direita, um anjo na esquerda, eu quero um anjo desse tamanho, eu quero um anjo na porta, um anjo de 5 mil metros daqui e tal. E a pergunta é, é bíblico, tá na Bíblia? A gente pode, o crente pode, o cristão verdadeiro pode dar ordem, comandar as hostes angelicais? Bom, a resposta é não. Quem inventou essa história foi Satanás. Quem inventou essa história foi Satanás. Então, com muito pesar eu digo pra vocês. Hoje, quem fala isso são os pastores evangélicos, nas igrejas evangélicas. Mas essa é uma teologia de Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 6, no período de tentação de Jesus, Satanás diz assim, se é filho de Deus, versículo 6, atira-te daqui abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão na tua mão para que não tropeces em alguma pedra. Aí você fala assim, pastor, mas tudo bem. Quem falou isso foi o diabo, mas não é bíblico. Então, é bíblico, mas a gente tem que analisar o texto bíblico. Vamos lá. O texto que Satanás está usando aqui é o texto do Salmo 91. Salmo 91, versículo de número 11. Diz assim, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí você diz assim, está vendo? Então, a Bíblia está dizendo que pode dar ordem aos anjos. Não pode. Porque o versículo 11 do Salmo 91 precisa ser lido pelo menos à luz do versículo 9. A gente chama isso de contexto imediato. No versículo 9, está escrito assim, O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, para que alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Quem dará ordem? O Senhor. O versículo 9 está dizendo, O Senhor, ele é o refúgio. É o Senhor que abençoa a sua tenda. É o Senhor que dará ordem aos seus anjos. Aos seus anjos. Os seus ali, são os anjos do Senhor. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Então, assim como lá em Hebreus, a Bíblia diz que os anjos, o ministério dos anjos, dentro do ministério angelical, existe o cuidado do povo de Deus. Isso é um fato. Só tem uma questão aí que eu preciso. Se você é chamado para pregar, se liga nisso. Se você é chamado para pregar, preste atenção no detalhe. O texto que Satanás usou é o Salmo 91. Mas lá no Salmo 91, não diz que qualquer crente pode dar ordem aos anjos. O texto do Salmo 91 diz que o Senhor dará ordem aos anjos. É o Senhor que dá ordem aos anjos. Aí você fala assim, Pastor, mas o diabo, a hermenêutica de Satanás, estava errada? Então, quando ele usa o Salmo 91, eu respondo, não, não estava errada. Por quê? Porque ele estava falando com Jesus e Jesus é Deus. Então, para Jesus, o texto até se aplica. A tentação de Satanás tem até sentido ali. Porque ele diz assim, no capítulo 4 de Mateus, versículo 6, porque aos seus anjos... Porque isso está escrito. Se é filho de Deus, atire daqui abaixo, porque isso está escrito. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem. Jesus é Deus. Então, Jesus, como Deus, pode dar ordem aos anjos para que o guardem. Agora, tem alguém aí que é Deus vendo esse vídeo? Não, né? A gente tem que comer arroz e feijão para viver, não é, irmão? Ninguém é Deus que está assistindo esse vídeo. Você está entendendo? Então, logo, não podemos dar ordem aos anjos a respeito de ninguém. Ah, pastor, mas lá no Salmo 34, versículo 7, tem lá que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que tem e os livram. Sim, por ordem de Deus. Sempre Deus está no controle. Você está entendendo? Então, com pesar eu digo que a teologia inventada por Satanás na tentação de Jesus foi aceita, não por Jesus, mas por pastores da nossa geração. E hoje você vê pastores falando isso. Você tem que dar ordem aos anjos, você tem poder, você... Os anjos têm que... Não tem essa teologia na Bíblia. Um homem não manda em anjo nenhum. Nenhuma vez na Bíblia. Você está entendendo? Então, da próxima vez que você for orar, ao invés de você pedir, eu quero três anjos aqui, quatro anjos no altar, quatro anjos não sei na onde, menos um pouquinho, fala, Senhor, se o Senhor quiser, envia os seus anjos. Porque a Bíblia diz que Ele envia os seus anjos para que te guarde, para que você não tropece em alguma pedra. Homens não mandam em anjos. O ministério angelical é prerrogativa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor de todos os homens, Senhor de todos os anjos, Senhor de todas as criaturas. O poder de designar ou não um anjo para um livramento não é meu, não é teu. É prerrogativa de Cristo. Pastor, mas eu posso pedir? Pedir você pode. Agora, dar ordens? Aí já é demais. Se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, curtam, compartilhem, espalhem esses vídeos para que cheguem nas pessoas que realmente precisavam ouvir uma palavra direcionada como essa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro. E aí e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro.